Chuva no telhado, vento no portão E eu aqui, nessa solidão Fecho a janela, tá frio o nosso quarto E eu aqui, sem o teu abraço Doido pra sentir teu cheiro Doido pra sentir seu gozo Louco pra beijar seu beijo Matará a saudade, esse meu desejo Se não demora muito Coração tá reclamando Fica lá do seu carinho Tô aqui sozinha, tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai tropejar, vai cair Um temporal de amor Você chegar Tira essa roupa molhada Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando a saudade sair Vai tropejar, vai cair Vai tropejar, vai cair Ai, tu tá sancho Temporal de amor Uma, tu tá sancho Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Eu quero ser a toalha E o seu cobertor